A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é inscrito no nosso canal, Japinha Perfumes e Companhia. Gente, esse que vos falo é David Silva, conhecido como David Japinha. Gente, mais uma resenha para o nosso canal, mais um vídeo. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhem o vídeo e deixem seu like para fortalecer o nosso canal. Gente, recebi mais um perfume e esse perfume, eu fiz uns testes com ele, você vai ver a verdade sobre ele e fica conosco aí no canal e você vai entender. Gente, o que eu posso dizer desse perfume? Esse perfume foi lançado em 2014, tá? É um perfume inspirado em uma marca de carro muito conhecida. Eu estou falando de quem, gente? Estou falando dele. Mustang. Mustang foi fabricado em 1974, tá? Não perfume, mas sim o carro. E a Ford resolveu fazer um perfume em homenagem a esse carro. Esse aqui é o Mustang tradicional, porque nós temos o Mustang Sport também, mas esse aqui é o Mustang tradicional, tá? Esse aqui, quem mandou para mim foi minha consultora, Morgana Andrade, tá? Morgana Andrade. Muito obrigado, querida. Deus abençoe. Gente, eu fiz um teste. Ele é um desodorante, tá? Colônia. E a caixa dele não é nada demais, é simples, tá? Mas ela é bem resistente, tá bom? Mas o que eu achei bacana, muito bonito desse perfume, sabe o que foi? Foi o... A sua apresentação de vidro. Gente, coisa linda, maravilhosa. Nota 10 para a apresentação de vidro. Ele é um perfume amadeirado, vibrante, tá? Ele é vibrante. Gente, eu sinto as notinhas dele muito agradáveis, muito boas, tá? Vidro desse perfume. Coisa linda. Que coisa linda de perfume, gente. Muito bonito. Mustang Ford. Da Ford, tá? Muito bonito. A apresentação muito linda. Na tampa dele também tem um cavalo. Que representa o Mustang. Burrifador top. Bonito. Pega direitinho. Gente, assim que eu espirrei nessa fragrância na minha pele. Eu... A nota dele primeira de saída. A gente percebe logo que ele entra com limão, tá? Que é uma... A saída dele é limão. A saída também dele contém também violeta. E também contém, gente, um toque verde, um toque diferente. Que eu fui pesquisar. Esse toque verde dele diferente é... Nota de bambu. Gente, nota de bambu. E a nota dele de cor, tem o girânio, tá? Que é a laranja. É torinho. Tem também... O... A maçã. Que ele dá um leve toque adocicado nessa fragrância. Pouco, tá? Ela chega a ficar com... Um gosto assim de... Da água na boca. Tem o lavanda, que tem que ter... Que tem nessa fragrância lavanda. Que é a nota dele de coração, tá? E... As notas de fundo, de final. Ele contém sândalo, tá? Sândalo. Tem... Cumarina, que é uma nota... Que eu vou deixar pra vocês na... A foto. Das notas desse perfume. Cumarina, que é uma semente preta, diferente, bonita. É... Amarga. Que traz o amargo desse perfume, tá? Temos também o cedro, tá bom? Que ele fica... Ele fica mais um pouco amadeirado. O musque, que ele fica também mais amadeirado. O âmbar, que ele fica amadeirado. E o... Cachimira. Gente... Muito bom esse perfume. Eu indico a vocês. Japinha, qual é a fixação desse perfume? Aí... A Mustang deixou a desejar. Eu tenho que falar a verdade. A Mustang deixou a desejar essa fragrância. Porque ela... Ele não fixa. É... Ele não projeta. Tá bom? Também pela concentração dele. Que é um... Um... Um Deopolônia. Tá? Ele... Ele não fixa. Ele fixa... Seis horas. Seis, cinco horas. Tá? Mas... Dependendo do clima. Ele... Ele se adapta mais, gente. Pela... Pelas notas dele. Que é... Amadeirado. Que ele... Que ele contém limão. Ele contém... Bergamota... Bergamota... Perdão. Bergamota é outro perfume que eu estou fazendo resenha. Girânio... Contém sândalo... Violeta. Essas notas... É... São notas quentes, tá? Que... É adaptável ao calor, ao verão. Mas esse perfume aqui, ele não se adapta ao calor. Temperaturas a mais, ele some na nossa pele. Ele tem seis horas, tá? Ele fixa seis horas. Mas a projeção dele, ele não tem tanta projeção. Ele é pouca projeção, tá? Ele... A projeção dele é de... No mínimo é meia hora, quarenta minutos. E... Depois ele fica rente à pele. Ele fica só... Esse perfume é daquele pra você ficar só perfumado. E nada mais. Você que gosta de trabalhar... Pra você vai trabalhar em ambiente fechado. Em ambiente de ar-condicionado. Ele cai direitinho pra você. Porque... Ele não... Ele não aguenta temperaturas quentes. Muito bom, gente. Eu posso falar dessa fragrância. Ela é muito boa. Ela... Ela é top de linha. Gostei muito da fragrância. Tá? E eu indico a vocês... A comprar ele pra trabalhar no dia a dia. Ela é muito boa pra trabalhar no dia a dia. Gente, eu vou dar uma espirrada... No meu braço. Como é... De costume no nosso canal. Tá bom? Pra você ver o burrifador desse perfume. Esse burrifador desse perfume é top. Tá de parabéns a Ford. Tá? Por ter feito essa fragrância. E por ter feito esse burrifador. E eu fiquei sabendo também agora que vocês encontram também essa fragrância pela GQT Cosmetics, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o... O WhatsApp da minha consultora, GQT, que é Morgana Andrade. Entra em contato com ela. Pesquisa essa fragrância. Que... Você não vai se arrepender de conhecer esta fragrância. Gente, ela chega assim... A um ponto de... Eu senti... Eu não sei... Mas aqui não tá dizendo qual é a nota dela. Mas o que eu posso saber é que ela tem... Ela tem... No meio, ela fica um cheiro de combustível, gente. Cheiro assim... Diferente. Com cheiro de carro. Ele fica com cheiro de carro novo. É um cheiro diferente. Mais ou menos assim. Eu não sei se tem outras notas a mais nessa... Nesse... Nesse perfume. Só o que eu pude sentir foi esse. E o que eu pesquisei também. Encontrei esse. E... O amargo... Dela... É por causa da... É da... Comarina. Aí ele fica... Uma nota amarga. Já no... No finalzinho. Tá? Dele no meio. É muito bom. Já entendi bastante pra vocês. Eu vou borrifar na pele. Pra você ver. Tá? Que é de costume do nosso canal. Vou lá. Borrifador. Top. Gente. Muito bom. Tem um meu amigo aqui. Que eu vou chamar ele pra fazer uma participação. Pra ele sentir o cheiro desse perfume. Pra... Pra ele ver se ele gosta... Se ele vai gostar ou não. Vem pra cá, Jefferson. Pra sentir o cheiro dessa fragrância. Jefferson. Siga ele no... Também no... No Instagram dele, tá? Vou deixar o Instagram dele. Parece aí, homem. Esse aqui é o Jefferson. Trabalha comigo. Vou botar... Vou botar nele um pouquinho aqui. Pra ele sentir. E aí, meu querido? Chegou de bola. Bacana. Gostou? Gostei. Ele é bom pra quê? Pra você assim? Acho o quê? Ele é bom pra escritório? Como é que é? É bom pro momento casual. Escritório. E era? Encontro. Indica? Indigo. Eita. Tá aí, gente. É a indicação do meu amigo. Não só eu que tô sentindo essa fragrância. Mas ele é top. Tá? É... Eu agradeço a vocês por estar até agora. É... Nos escutando. É... Deus abençoe e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o teu like. Ok? Mustang da Ford. Também você encontra ele na Jequiti. Eu indico você comprar ele. Ok? Muito bom a fragrância. E não compre por projeção, mas sim por fixação e cheio. É muito agradável. Muito bom. Eu indico bastante. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo com o nosso canal.